Oh, meu Deus, indícia, tá viu? Ai, essa é a nossa É os gurias que começa sem ter Tô bem, tá bom 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 Um abraço pro meu amigo Romulo Um abraço Pro meu, pro seu, pro nosso amigo Romulo Um abraço para ti, Romulo E aí, tudo bom, hein? Como é que você tá? Eu sou o meu amigo Ele vai ser um amigo Eu sou o meu amigo Eu sou o meu amigo Eu sou o meu amigo Tudo bem, a gente tem que estar reduć, mas toda a minha gente tem que estar aqui e depois a gente tem que ter essa peça no chão É só com isso, se você for que você for que em mim É só com isso, se você for que em mim Sim! Eu gostaria de estar mais jovem! Olha só! Muitas coisas que a gente tem aqui Obrigada, Eduardo, não tem a ver o que vocês falam aqui It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they get me down I won't stop till I wear the crown Take it to your hands, I plan your own hands Can land your own brand in jams I feel like no one takes accountability They want their credibility Convincingly, unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power So f***ing sour Take a cold shower And dream until you're louder Work until you're prouder And f*** all their doubters They're just young downers I swear to God, they'll let me down I always fight just to wear the crown I've thought that these people come I've thought that they deserve it now It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it Never, never forget about it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown It's obvious, this 18-year-old It's just a mistake I don't know, I have 18-year-old I don't know She has two She has more than she has Look, she ends with me She ends with me Of course, I don't ask I don't know I don't know I'm just telling you to fight when you're drinking But it's not what it seems And it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, then y'all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go lean? I swear to God they won't let me down I always fight just to wear the crown Alright, let's go Let's go Let's go Who were all taught they deserve it now It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I swear to God they won't let me down I always fight just to wear the crown We made a life Police on напр FC It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it We made a square Wow, I forgot the face Hey, guys Hey, guys You're a monster I'm shot How good O.T.L. 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 Bom dia gente! Boa noite moça! Boa noite Vitor! Olá, eu não tá! Eu vou brilhada no tio! Eu gosto de fazer a coroa, eu gosto de ser o meu dos tempos, eu gosto de ser o meu dos tempos. Eu vou com a brilhada no tio! Eu sou o meu dos tempos, eu tenho um dos tempos e eu não vou falar a minha idade. Eu vou te dizer um segredo, eu tenho um dos tempos, eu vou te dizer um dos tempos muito bem. Ela é uma pessoa que eu, e eu sou um homem que você vinha na família, Claro, perguntar Sim, ou de falar Do que, Mita Souza? Entendi Olha só, olha só mesmo aqui Não tem a credibilidade Cominçando e não vou, mas em Alho Sentem um pouco, só um pouco Nenhum pra ficar com você Ficou a Deus Eu te me dê Óbvio, 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 óbvio... Eu não vou parar até me ouvir agora 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 O Vini está vendo amigo O que é que a gente passa aqui? Está achando que isso aqui é É incrível por favor Não é a gente não é a gente beita A gente beita a mamãe aqui A gente beita de streamers Não é não é não é a gente não é Não tem nada a ver Eu não vou parar até me ouvir agora Eu não vou parar até me ouvir agora Bom dia, eu quero que isso Eu vou passar a linha aí Eu vou passar a linha aí Eu vou passar a linha Então me mostre o que você tem Como você luta no ring Como você faz um f***ing Mas você tem um coração? Você tem um sangue? Você tem um sangue? Você tem um sangue? Você está disposto a acreditar? Eu sinto a Deus que eles me deixaram Eu vou passar a linha aí Eu vou passar a linha aí É eu sou chato Eu f***ing tá Eu f***ing notion É um olhar pra later Jantos eu f parente Pois é Eu vou passar a linha aí Eu vou passar a linha aí Vouhar sabote Let's go guys. Touch screen now. Tap tap. Colar fita. Colar fita? Aham. Gostaram? Eu fiz meu colar fita. Cara, foi um caos pra prender ele porque ele é pequenininho e ele fica assim pra não prender.